Eu estou recebendo aqui a Gleice Meleiro, ela que é da Eldorado, dessa indústria de celulose que é aqui de Três Lagos, inclusive faz parte aí do time de atração e seleção responsável pelo recrutamento de novos talentos da Eldorado. Bom dia, Gleice, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, em especial das oportunidades no mercado de trabalho e falar especialmente para as mulheres. Me dá um recadinho especial hoje. Ó, então atenção mulher, você que tem esse desejo de trabalhar numa indústria de celulose, a pessoa certa está aqui do meu lado para falar sobre essas oportunidades. Gleice, antes de falar das oportunidades, qual é o atual cenário dessas mulheres na indústria aqui em Três Lagos? Bom, Israel, o cenário é muito positivo e ele vem crescendo cada vez mais, porque as mulheres vêm ocupando o seu posicionamento, ela vem cada vez mais buscando esse espaço. E nós ficamos muito felizes em ter mulheres nos nossos processos, mulheres se candidatando nas oportunidades que são diversas, independente da área. Nós temos mulheres, vou falar um pouquinho mais para vocês à frente, mas o mercado é muito promissor. Estamos com muitas oportunidades no momento para a Eldorado Brasil em todas as diretorias da empresa e nós queremos sim, cada vez mais, ter mulheres no nosso dia a dia. É legal quando você fala na diretoria, ou seja, porque a mulher ocupa desde a base da indústria até o topo também. Eu gostaria que você falasse para a gente, sim, esses papéis que ela ocupa dentro da indústria. Ótimo. Bom, sabemos que a mulher, ela é muito versátil, ela faz já no seu dia a dia, ela tem vários papéis como de esposa, mãe e sem falar no lado profissional. Então, ela é uma profissional, ela é mãe, ela é esposa e ela consegue fazer tudo isso com muita delicadeza, com muito amor, porque nós mulheres temos isso, essa determinação. É um dom. É um dom, é verdade. E no trabalho não é diferente. Então, a mulher dentro da Eldorado, dentro de tantas outras empresas, ela ocupa, sim, vários papéis dentro da empresa. Tanto de liderança. Nós temos hoje a minha gerente, é uma mulher, a Ana Carolina, que fica em São Paulo. Nosso time, somente mulheres. Olha. Temos nove mulheres no time de atração e seleção. E não só na área de RH, como todo mundo pensa. Ah, é mulher na área administrativa? Não. Temos mulheres operando máquinas, mulheres mecânicas, soldadoras, motoristas. Então, temos aí uma diversa oportunidade para a mulher no mercado de trabalho hoje. Quando eu cheguei aqui em Três Lagos, é a segunda vez que eu venho para Três Lagos, mas dessa vez, em especial, eu vi esses caminhões carregando os eucaliptos. E aí, o motorista era uma mulher. Eu falei, olha só que bacana, a mulher aí ocupando cada vez mais. Ou seja, desde o operacional até a parte de gerência, ela está presente dentro da indústria. Com certeza. E conquistando seu espaço e mostrando seu valor. Que bacana. Que é o mais importante. Isso que é importante mesmo. Agora, vamos falar de oportunidades. Como é que está esse cenário da contratação do mundo de obra? Bom, nós iniciamos o ano, Israel, com muitas oportunidades em aberto. Hoje, a Eldorado tem mais de 200 posições em aberto. Já contratamos mais de 200 profissionais no início desse ano. E o ano passado, 1.700 contratações. Somente em plena pandemia. Olha só. E esse número trouxeram muitas mulheres, mais de 500 contratações de mulheres. Então, nós ficamos muito felizes em ter as mulheres no nosso processo. E você que está me ouvindo, que tem interesse, é muito simples. Somente se candidatar pelo nosso site, que é www.eldoradobrasil.com.br. Ou temos alguns pontos na cidade, na nossa região toda, para atender as pessoas que querem entrar no Eldorado. Aqui em Tras Lagos, nós temos o CIAT, a Casa do Trabalhador, que é um grande apoio nosso. Temos em Água Clara, nós temos o nosso escritório, que as pessoas podem se direcionar até lá. Fazer a sua inscrição, participar da entrevista, que semanalmente estamos realizando entrevistas lá. Nós temos também em Selvíria, o nosso escritório, onde temos a possibilidade de fazer a inscrição e participar da entrevista. Inocência e Bataguaçu. Então, em todas essas cidades, nós estamos aí para atender a todos que têm interesse em participar do nosso time. Que bacana. Então, você que está acompanhando pela TVCHD ou ouvindo pela Cultura FM, mulher, está interessada em fazer parte desse time da Eldorado. A Gleice acabou de falar. E as cidades onde você pode entregar aí o seu currículo. Agora, Gleice, um ponto muito importante que chama a atenção, as pessoas desejam trabalhar na indústria de celulose. Elas têm esse sonho, mas é preciso também se qualificar. No caso das mulheres, também é a mesma situação? A mesma situação. Nós, mulheres, temos que conquistar o nosso espaço, mas por competência técnica, por conhecimento. Então, é muito importante a qualificação como você trouxe. E a nossa região, ela é bem rica em oportunidades de qualificação. Temos várias instituições que promovem essa oportunidade. E aqui, na região, nós temos muitas oportunidades. Algo que eu gostaria de trazer, Israel, assim, hoje um mercado que eu vejo que nós ainda somos poucas mulheres é a área de manutenção. Então, manutenção de máquinas, mecânicas, soldadoras. E aqui em Traslagos, em específico, temos vários cursos que podem aprimorar. Então, você mulher que tem esse interesse, aproveite essa oportunidade, porque é uma área onde temos ainda poucas mulheres. Então, podemos ainda mais aproveitar isso. E cabe uma mulher lá, né? Ô, nós temos soldadora, temos mecânicas. Então, isso é muito importante. As pessoas acham que é porque, assim, mecânico, manutenção, precisa daquela força. Acho que é uma profissão apenas para homem. Inclusive, temos imagens aí, olha aí, para quem está nos acompanhando aí, de uma soldadora. É uma mão de obra também feminina. E eu acredito que essa soldadora aí deve ter um capricho, né? Na hora de fazer ali todo o trabalho que exige deste profissional aí. Não desmerecendo também os nossos amigos, mas eu acho que a mulher aí, realmente, ela tem que se fazer presente dentro da indústria. Não só da indústria, em todas as esferas. E nós, homens, novamente, ô, meu filho, presta atenção. Nós temos que aceitar e respeitar. Afinal de contas, o talento é individual e cada um brilha da forma que pode. Agora, Gleice, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, que está muito bacana. Você falou da mulher no papel da indústria, falou do cenário, inclusive, qual que é a projeção da Eldorado para que, já que em plena pandemia houve essa contratação, qual que é a projeção para o futuro aqui em Três Lagos? Ótimo. Bom, a Eldorado é uma empresa maravilhosa. Estou há nove anos na empresa. Olha. Entrei como analista. Ano passado, fui promovida a supervisora da área. Parabéns. Obrigada. Então, é uma empresa que dá muitas oportunidades. Assim como a Ellen e a Isabela, que deixaram seus depoimentos, nós temos muitas mulheres que cresceram lá dentro e que hoje ocupam um lugar de destaque na empresa. Então, eu quero falar para você, mulher que está me ouvindo, que acordou hoje meio desanimada. Não se desanime. Crie forças e corra atrás do seu sonho. Um dos valores da empresa é a determinação. Então, você, mulher determinada, corra atrás dos seus sonhos, que as oportunidades estão aí. Basta você aproveitá-las. Que legal. Agora, uma curiosidade do Israel, não do repórter. A Grace também vai a campo visitar? Vou, adoro. Adoro ir a campo. É uma oportunidade de tanto ir até lá, ver as mulheres no caminhão, no trator. Eu, assim, amo ir a campo. E, afinal de contas, pelo seu papel e pelo seu cargo, precisa conhecer todo mundo e conversar, né? Sim, a realidade. Com certeza. E é muito legal, quando eu vou a campo, que você trouxe da delicadeza da mulher, do cuidado da soldadora. Realmente, o caminhão da mulher, ele é diferente. Elas colocam cheirinho no caminhão. É, coloca assim, então, a mulher, ela tem esse cuidado mesmo, essa delicadeza, né? Até por exercer vários papéis ao mesmo tempo, mas sempre com detalhe. E é isso que é importante no dia a dia. Isso que faz a diferença. Eu que o digo, é porque lá em casa, rapaz, tá precisando de alguns toques femininos, rapaz. Tá parecendo a caverna do dragão lá, rapaz. Casa de homem, meu amigo, você imagina. Não, não é que esteja sujo, mas aquele toque feminino, sabe aquele toque, aquela coisa assim? É, é toda a diferença. Um bebelôzinho ali na geladeira, uma coisa, rapaz, mas enfim. Gleice, muito obrigado, que conversa agradável. Então, você, mulher que tá aí, que acompanhou, saiba que a Eldorado precisa, sim, da sua mão de obra. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Obrigada a todos os ouvintes. E espero encontrá-las, as mulheres, cada vez mais nos nossos processos aí. E a gente espera vocês aqui, mais vezes aqui, pra gente falar desse cenário, não somente nessa semana, no Dia da Mulher, mas em outras vezes, por favor. As portas do Grupo RCN estão abertas aí pra Eldorado, tá bom? Obrigada a todos pelo carinho, pela recepção. Vocês são muito acolhedores. Obrigada. Tá certo.